Pois é, eu já vou pedir para o Gleitos então chamar o nosso editorial de hoje, que você pode ler em nosso site, o Tempo Dinheiro Oficial, porque Lula foi lá para a ONU e acabou envergonhando o Brasil, porque ele vive em dois mundos, é isso que nós estamos analisando em nosso editorial. São dois mundos, tem o mundo real, que ele parece ou finge desconhecer, e o mundo que está lá na cabeça dele. Ele foi lá na ONU para querer ensinar o mundo como acabar com as guerras, como controlar os incêndios, cuidar do meio ambiente. Sabe, querendo ditar regras sem olhar o que está acontecendo no nosso país. Vejam as manchetes que nós estamos mostrando todos os dias aqui para vocês. Internamente, isso que é o problema. Quando ele fala isso na ONU, internamente, o governo petista persegue os produtores de alimentos, que ele chama de fascistas. Diz ainda, e estimula invasões, propriedades rurais, numa contradição de quem vive num mundo paralelo. É isso que nós estamos analisando em nosso editorial. O Brasil, que o PT está governando pela quinta vez, tem um dos piores índices de produtividade da mão de obra do mundo. E pode piorar ainda mais com a perseguição ao agro, aos opositores políticos. A insegurança jurídica poderá nos levar ao extrativismo de sobrevivência. Claro, né? Ou o atraso que a esquerda quer nos impor. Enfim, os exemplos são de sobra. Em seu discurso na ONU, o Lula teve o microfone cortado por exceder o tempo, provando mais uma vez que não é afeito às regras do mundo real. Mas, aqui no Brasil, né, Karina Botião, infelizmente, nós estamos até nos acostumando a isso. Mais uma vez, envergonhando o Brasil.